Esse alvo, queria chamar meu filho aqui, Samuel, vem pra cá, Brasil, e nós vamos chamar o pessoal aqui, vem cá, o pessoal que fez um pequeno ensaio aqui, vamos adorar o Senhor com uma pequena canção, coisa rápida, três pra lá, três pra cá, e saiu bonitinho a dessa, ficou muito bonitinho, eu espero que fique mais bonitinho agora ainda, porque foi feito a coisa do reino de Deus assim, com garra, com vontade, enfim. Tem um pessoal aí que viu nascer isso aqui, então quem viu, vai ter a alegria agora de pegar o bebê no colo, de acariciar, então tá, já vem três pra cá, os três aqui, e o meu filho, tá, vem pra cá, meu filhão, tá, vem uma canção linda, 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 todo mundo aqui cantou essa música, todo mundo, e eu creio que vocês vão gostar muito. Cadê meu filho? Ah, tá aqui? Ah, você vai ficar aí? Então tá bom, vai ficar no teclado mesmo? Show de bola, vamos lá, então você tem que se organizar, show, pra cá, amém, vamos fechar, eu sou o regente, eu sou o regente desse pequeno corão, e hoje foi eu, é uma surpresa pra vocês, amém. Vamos cantar junto com eles, todo mundo conhece. Em verdade, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Em verdade, te adoramos, te adoramos. Quem 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 te adoramos, te adoramos. Te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos, te adoramos. Nosso viver. Deus te adoramos. Deus te adoramos. Te adoramos. Deus 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 te adoramos.